Música Bem vindo ao webespectador do Espaço Itajubá, aqui comigo mais uma vez no Teatro Municipal Cristiano Herrera, na cidade de Itajubá. Nós vamos acompanhar desta vez a 34º espetáculo de dança da companhia do Marcílio Bastos, o lançamento Minas Brasil Fest Dance, aqui no teatro. O Marcílio convidou a companhia de dança, reuniu o pessoal, trouxe para cá e a gente vai assistir o espetáculo e as imagens que você vai acompanhar comigo neste programa, são daqui do Teatro Municipal, lá do palco principal, onde o pessoal vai fazer essa apresentação de dança para vocês. Vem com a gente conferir na TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial. Nesse momento então a plateia se envolve no gingado da capoeira com o grupo Capoeira Itajubá, do professor Telmo, que foi apresentado no começo pelo Marcílio Bastos, vocês já viram nas imagens, agora vocês continuam acompanhando com a gente, vai ter mais espetáculo pela frente. Vem com a gente, o Espaço Itajubá. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E a maioria dos bailarinos são crianças que foram ensaiadas as danças e a coreografia por ele próprio, Marcílio Bastos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém. Bom dia. Sorriso. Neste momento, então, terminou o 34º espetáculo de dança do Marcílio Bastos aqui no Teatro Cristiane Rieira. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o próprio Marcílio para saber qual é a emoção de apresentar um espetáculo desse uma vez por ano aqui na cidade de Itajubá. Vem com a gente, vamos acompanhar. O Espaço Itajubá conversa, então, com alguém que estava na plateia. O Neide, tudo bem? Tudo bem. Como é que é vir sentar na plateia e assistir um espetáculo de dança desse, do Marcílio Bastos? Maravilhoso. Olha, confesso que eu jamais vi um espetáculo desse em Itajubá. Foi maravilhoso. Você espera voltar outras vezes? O Marcílio tem que fazer mais programas desse? Sim, tem que fazer e eu espero que o ano que vem eu esteja em uma dessas apresentações. Achei fantástico. Foi maravilhoso. Tá bom, então você gosta de dança, né? Você está falando que quer estar em uma das apresentações. Você quer participar lá no palco, é isso? Também. Um dia eu sempre pensei em fazer alguma coisa em relação à dança, mas eu nunca fiz. Mas agora parece que é um incentivo maior. Amei. Foi muito bom. Muito obrigado, viu? E qual é a empolgação que ela fica em casa um dia como esse, no domingo, assim que ela ia fazer a apresentação agora à noite? Como é que foi a empolgação dela durante o dia? A empolgação é muita. O nervoso acima de tudo e chega aqui e vê esse espaço, porque até então a gente estava apresentando na quadra lá em Pirango Sul. E quando chega nesse espaço, todo muito bonito, que eles viram aquela... a quantia de gente que tinha para ver, a emoção deles lá dentro do camarim estava a coisa mais bonita. O coração estava que estava. E a gente aqui é uma emoção, assim, que você não sabe explicar, porque a sua filha está ali. Muitos pais não puderam vir ver os filhos. E a gente acaba se emocionando. Nossa, tal pai podia estar vindo, né? Mas é muito bom. É muito gratificante. A gente agradece. Eu agradeço muito ao Marcílio e espero que o ano que vem ele esteja lá com a gente de novo no projeto, através do CRAS, que resgata muito a nossa cultura. Você vai incentivar sempre a Ana Tereza a participar? Com certeza, com certeza. E a mamãe deixando, você vem sempre? Vem. Então tá bom. Obrigado. Parabéns pra você. Obrigada. Obrigada a vocês. Pegar mais um bailarino aqui que apresentou aqui também no Teatro Cristiano e Rieira. Você é de onde, João Augusto? De Pirango Sul. De Pirango Sul. E quanto tempo você dança com o Marcílio? Há dois anos. Dois anos. Ele preparou você pra fazer esse número aqui ou vocês já se apresentaram em outros lugares? Ah, só aqui e só. Acabou que você dali. É? E vai dançar sempre? Sim. Então tá bom. Parabéns pra vocês. Obrigada. Então aqui o pessoal responsável pelo espetáculo. Eu vou conversar com a Laísa. Ô, Laísa, quanto tempo você dança com o Marcílio? Então, na verdade, é uma parceria que a gente tem. Eu tenho uma academia de dança, Academia Lala Rodrigues, e a gente trabalha com uma parceria. E essa menina bonita aqui do seu lado, então, é a sua aluna. Ela é lá da sua escola. Como é que é trabalhar com ela? Muito legal. Quanto tempo você trabalha com ela? Dois anos. Dois anos já? Uhum. Tá. Quanto aqui pro web espectador do Espaço Itajubá, qual que é a dificuldade pra se equilibrar na ponta do pé do jeito que você fez nas imagens? Ah, é muita força, concentração e equilíbrio. Você treina sempre? Sempre. Todo dia? Todo dia. Tem que ser um treino diário. Palavra de especialista, então, todo dia você tem que insistir um pouco. Sim. Quanto tempo de treinamento? Ah, a gente treina em média duas horas por dia. Duas horas por dia é o suficiente pra fazer o espetáculo que vocês fizeram aqui? Sim. Tá. E você, quanto tempo você treina? Uma hora, duas. Uma hora, duas. Uhum. E quantos anos você tem? Doze. Seu sonho é ser bailarina? Sim. Tá bom. Vou perguntar pra professora. Professora, seu sonho era ser bailarina? Era. Era. Tá realizado, então? Tá realizado. E o Marcílio? Fala um pouco dele pra nós. Ah, o Marcílio é uma excelente pessoa. É muito bom trabalhar com ele, ter essa parceria. E eu fiz jazz com ele quando eu era criança, fiz sete anos de jazz. E desde então a gente tem uma amizade ótima. É excelente. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. O Espaço Itajubá agradece vocês desses espetáculos que vocês proporcionaram para as nossas imagens. Obrigada a vocês. Então pra você do Espaço Itajubá, que tá assistindo com a gente este programa e viu a apresentação em homenagem ao Ney Mato Grosso, está aqui o responsável. Tudo bom, Charles? Tudo bem. Tudo bem com você? Quanto tempo de dança e quanto tempo representando o Ney? Olha, na verdade eu sou itajubense e eu moro hoje no Rio, na qual a dança me levou até o Rio. E eu fiz dança com o Marcílio durante dez anos. E depois que eu cheguei no Rio, eu comecei a trabalhar com performance. E uma delas é o Ney Mato Grosso. Então assim, eu participo de vários eventos, congressos, festas e sempre a performance do Ney. O Ney Mato Grosso é um nome bastante pesado da nossa música. Ele é uma bagagem bem grande, bem ampla pra você trazer pra um espetáculo desse. Como é que você prepara pra trazer o Ney pra um palco igual o Cristiano Reiro? Eu conheço o Ney desde pequeno e ele é meu amigo lá no Rio. Então assim, eu estudo muito o Ney, as performances, as músicas, ele é um grande intérprete. Então assim, é o conhecimento mesmo do dia a dia e o estudo, né? Assim, é muito forte porque ele representa uma força muito grande desde a época dos sexos molhados. Então assim, ele é meu ídolo e assim, eu sempre estou diante dele e aprendendo com ele. Muito bem, então pro Espaço Itajubá. Muito obrigado, parabéns pela sua apresentação. Ok, eu agradeço Itajubá e é sempre um prazer estar na cidade. Obrigado. Então agora com ele, o criador de todo esse espetáculo, dessas imagens que vocês assistiram com a gente neste programa Espaço Itajubá, Marcílio Osbastro. Ô Marcílio, como é que é preparar um espetáculo desse e chegar aqui num teatro desse, apresentar e depois do espetáculo, as palmas da plateia? Olha, eu vou falar pra você, é um trabalho pesado e nós estamos agora com aquela meta que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos uma oportunidade de, no Rio de Janeiro, participar de uma seletiva que selecionava os grupos para se apresentar na Argentina em 2015. A seletiva foi em 2014, a gente foi, a gente conseguiu e foi pra Argentina, assim, sem pretensão, porque eram 150 grupos de dança, 650 coreografias, aí levei três coreografias. E por incrível que pareça, a gente ficou até meio no ar, assim, nós conseguimos três primeiros lugares, fomos entre 150 grupos de dança. A representatividade da Escola de Balé de Moscou, da Argentina, escolheu três grupos para receber convites a partir dali internacionais. E nessa altura do campeonato, a premiação estava até uma hora, meia da manhã, aí falei, gente, nós pegamos três primeiros lugares, uma hora, né? Aí a gente estava saindo do lugar, aí anunciou Córdoba, Londrina, aí falou Coparia de Dança, Marcílio Bastos, Itajubá, Minas Gerais, Brasil. Aquilo foi uma loucura. Aí a partir daí, o que aconteceu? Começou a vir convite para voltar para a Argentina, para a apresentação no Teatro Lírico do Conhecimento, um teatro lindo lá na Argentina. Veio para Barcelona, para Los Angeles e veio para a Itália. Só que é difícil você cumprir todos os convites, porque fica caro. Aí a meta que a gente está focando é, em 2018, justamente por estar o mais distante, né? Um ano e meio que a gente vai ter, vai ser em junho de 2018, na cidade de Riccioni. Aí nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue ir para a Itália. Mas é um trabalho pesado, é de segunda, quando chega perto do espetáculo, é de segunda a segunda. E como é que você consegue a parceria com essas equipes de dança que mandam para você os bailarinos, as outras escolas também que englobam esse seu trabalho? Então, deixa eu falar para você, você começa, sem pretensão, você começa a participar de festivais, festivais competitivos. Então, há um tempo atrás eu não arriscava, não. Não é que eu não confiava, eu não gostava muito de competição. Aí as pessoas falam, nossa, você tem que competir, que vai dar legal, aquela coisa toda. Aí resolvendo. Aí fomos para o Rio, no Clube Monte Sinai, a primeira competição nossa foi em 2006. E já chegamos e levei quatro coreografias, as quatro premiadas, melhor guarda-roupa, melhor dançarino, melhor dançarina. Aí o que acontece? Falei, nossa, peraí, a gente pode, né? Aí a partir dali, você começa, através desses festivais nacionais, que tenha seletivas para os internacionais, entendeu? Você tem que participar. Se você ficar o tempo inteiro com um trabalho bom, mas você não sair daqui, da região, ninguém conhece, aí você acaba não recebendo esse tipo de conteúdo. A questão da parceria e os patrocinadores para um evento desse porte. É difícil ainda você chegar, apresentar o projeto e o patrocinador falar, não, eu vou investir? Olha, não é fácil, não. Eu tenho aquela tranquilidade, vamos dizer assim, porque já estou aqui, eu fiz dança em São Paulo 10 anos, sou economista, trabalhei na Sabesp 10 anos, e durante esses 10 anos à noite eu fazia dança. Aí o que acontece? Já há 34 anos que eu estou com esse espetáculo, com formações de equipes diferentes. então eu já tenho um certo até carinho de parceiros, você está entendendo? E o que eu agradeço. Mas o que eu questiono aqui em Tashba é a gente não ter a possibilidade, não sou eu, de fazer apresentações para as grandes empresas, as grandes empresas que eu falo para vocês, entendeu? Porque a gente não tem acesso, eu não sei nem se eles sabem que existe, eu não sei. Então o que acontece no meu caso, eu tenho muita parceria, mas são empresários da terra, que já me conhecem, aquela coisa, daqui de Itajubá. Mas o que eu acho que as portas de Maia Liberais, por exemplo, da Mali, eles deveriam proporcionar, não dinheiro para a gente, mas trabalho. Tipo assim, no sul, em Joinville, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nesse São Paulo, estado de São Paulo, perto de Campinas ali, os grupos de dança, eles recebem, eles são contratados para levar espetáculos dentro das empresas, levar cultura. Isso é trabalho. Então, por exemplo, isso podia acontecer aqui, não é verdade? E aí você teria a possibilidade de mostrar como você explica a gente. Sepenta, campeão no Rio, campeão na Argentina, convite para a Europa, aquela coisa toda. E seria uma excelente ideia, seria vantajoso, para ambas as partes, juntar o nome da empresa com o nome da companhia, que não é de brincadeira, é uma coisa séria. Você viu o trabalho, você viu, vê que funciona. Muito bom, nas imagens o pessoal acompanhou, e estão curiosos para saber do 15º encontro, já está programado? Já. Eu vou fazer, o ano que vem, eu tenho agora uma parceria com o pessoal de São Paulo, é a Promodança. A Promodança promove os maiores eventos de dança no Brasil. e eu conheci o Maurício, que é o proprietário dessa empresa, conheci ele no Rio de Janeiro. Ele ficou impressionado com o trabalho. Ele falou, Marcílio, eu geralmente, para ter uma franquia do São Paulo Jazz Dance, que acontece em São Paulo, eu cobro, mas você não. Você quer ser meu parceiro? Eu falei, olha, eu tenho uma ideia, que eu quero fazer o Minas Brasil Fast Dance, lá no Teatro Municipal em Itajubá. Que eu conheço muita gente, para você ter uma ideia, Caio Nunes, que esteve no Faustão, agora na Dança dos Famosos, é meu amigo, moro no Rio de Janeiro. A Regina Calil e a Elô Gouveia, que estiveram na Dança dos Famosos, também foram minhas professoras em São Paulo. E eu tenho eles garantidos que eles vêm, para o ano que vem, que vai ser em junho. E aí, o que acontece? Eu vou, ele, o Maurício, vai fazer uma seletiva no estado de São Paulo e perto de Campinas, tipo Campinas, Jundiaí, Salto, uma seletiva para o nosso aqui. para o Minas Brasil Fast Dance. E o Minas Brasil Fast Dance é uma seletiva para o São Paulo Jazz Dance. Entendeu? Vai exportar isso. Isso. E em São Paulo, no Jazz Dance, é onde tem, eles selecionam para a Europa. Entendeu? Para os Estados Unidos, para a França. Isso foi uma conquista muito louca. Para você ter uma ideia, vão ser três dias de festivais, de festival, três dias, vão ter mais ou menos aqui uns, mais ou menos, uns 80 grupos de dano. Você coloca na cidade uns, quer ver quanto, mais ou menos, uma ideia, mais de dois mil dançarinos vão estar aqui. e vão estar em Itajubá para participar? Em Itajubá, para participar do Minas Brasil Fast Dance para a seletiva, para São Paulo. Isso aí no ano de 2018? 2018. Não, 2017. Em 2017. Em 2018, a gente vai para a Itália. Ah, tá. Eu confundi as datas aqui e pedi em 2018. Então, você vai estar de avião para ir para a Itália participar com o pessoal. Exato. Legal. Marcílio, parabéns aqui para o Espaço Itajubá. A gente agradece e parabeniza você do espetáculo e o pessoal assistiu com a gente. Eu agradeço a presença de vocês aqui e agora que eu já descobri vocês, eu tenho umas ideias, sou meio maluco, que a gente pode até trabalhar junto, quem sabe. Mas os malditos revolucionaram o mundo, né? Com certeza. Com certeza. Então, esse foi o Espaço Itajubá com o Marcílio nesse espetáculo de dança que você assistiu com a gente. Edone, para o Espaço Itajubá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho